Olha o gado aí galera, ei, ei, ei Essa novilha mesmo entrou no cio semana passada, ei, ei, ei Olha, olha o gado aí 35 novilha, 28 delas de inseminação, viu Tem 20 delas quando foi tirada do bezerreiro aí, bem novinha Ei, ei, ei Olha, cada um girolando a coisa mais linda do mundo Ei, ei, ei Olha, olha o gado Desperde ovo dessas bezerras, olha Gado de qualidade, olha Desperde ovo dessas bezerras, olha o tamanho dos peitos É um gado bonito, um gado raçado, um gado em sadia Todo vermifugadozinho já Passei o remédio agora nas moscas Aliás, para as moscas Para não estar sentando mosca num gado aí As moscas não deixam o gado comer Gado dócil, está vendo aí, ó Gado bom de verdade aí Gado do cabo comprar e ganhar dinheiro Gado de qualidade, de raça, bom demais 35 aqui no lote, viu 35 aí no lote, viu Não tem como passar de um em uma não Ei, 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 ei Ei, ei, ei Em 20 e pouca em Girolanda Tem umas 10 a 12 holandesa Ah, tem garrota que já entrou no silva aí já, viu Semana passada já Olha o tamanho dessas garrotas 35 aí no lote, viu Não tem como passar de um em uma não Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Em 20 e pouca em Girolanda Tem umas 10 a 12 holandesa Ah, tem garrota que já entrou no silva aí já, viu Semana passada já Olha o tamanho dessas garrotas Olha galera Gadão bom de verdade 35 aqui, viu Já da maioria em Girolanda aí tem umas 10 a 12 holandesa Não tem como passar de um em um Não tem rique aqui Mas na hora que for sair ali fora A gente tá pra fazer uma filmagem bem bacana aí Ei, ei, ei Gado precisando de dar de comer Só dar ração aí na roça E ganhar dinheiro Não vou daqui a 3 meses pra ganhar muito dinheiro num gado desse, ei Gado bonito Até umas pequenas no meio Mas as pequenas mais que tem raça Ei Olha Coisa boa Pisejada boa Pisejada graúda Jeitosa Algumas pequenas que tem no meio Como eu falei pra você As pequenas que tem mais raça Gado sadio Gado bonito Bom de verdade Bom no carro pra ganhar dinheiro num gado desse